Eu, como venho dos consoles e lá na maioria é 30 FPS, tô acostumado jogando, jogaria de boa no 30 FPS. Não, jogos em geral é de boa jogar, agora o Smite é meio foda, é o 30 FPS. E eu falo pro Tito que monta o PC com ele e ele me ignora, não ignora não, só não presta atenção, foi mal. Ih, eu peguei a F7, a F10. Depois eu vou fazer o... Como que é o nome quando você vê a lista, né, vê a lista de itens e vai separando pra depois ver qual que você acha que é o ideal pra você? Você, sabe, você meio que faz um orçamento, um orçamento do que você vai comprar. Qualquer coisa que você monta, mano, será? Vamos descobrir agora. Tipo, ver qual placa a mãe é boa e em qual size ela tá mais barata. Aí ver qual... Tipo, a memória tem que comprar a mesma, né? Tipo, a minha memória é alguma coisa Vulcan. Não vale a pena eu usar duas Vulcan e depois duas de outra marca. Tem que usar quatro Vulcan, não é o ideal? Ah, o que eu quero mais... O que eu tô mais interessado em dar uma vez no meu PC é a placa-mãe, que a minha, aquelas ROC de entrada, sabe, aquela bem ruinzinha. A memória, melhorar um pouco a memória. E também o processador. A placa de Jimin é muito boa. A minha placa é muito boa. Ela roda muito jogo bom e, tipo, de boas. Só que eu tô sentindo que de vez em quando dá umas engasgadas quando tem muita coisa acontecendo, tá ligado? A minha memória tá com Alzheimer, coitado? Tô, tô com Alzheimer. Esqueci como que eu te meti a... Oi? É recomendo ter iguais, mas não é obrigatório. O obrigatório mesmo é ter... Seria da mesma frequência. Ah, mas, tipo, se eu tenho a opção de comprar... Duas memórias iguais que eu já tenho, não tem por que eu não comprar, né? Aqueles críticos? Não, eu vou copiar a build de um cara que me meteu a pica no jogo passado, velho. O cara não tá mal dando dano infinito? Fiquei puto. Não, tipo assim, quando eu fechei a penetração, eu comecei a bater nele. Mas, antes de fechar a penetração... Nossa senhora, o cara tava me devorando? O cara tava me devorando na piroca? O cara tava me devorando na piroca? O cara tava me devorando na piroca? Você vai em frente? Eu vou ficar em frente? A gente não me devorando na piroca? P Caio! E eu vou ficar em frente? Tem uma piroca? A gente não me apresenta? Que tem uma piroca? Tem outra piroca? Tem outra piroca? Confei no dano, velho Só que eu não saco pra dois Porque eu não mato os meninos Mamamos, velho Relaxa, é pra dar graça Só não pode dar muita graça, tá ligado Mas é pra dar graça, tá Tipo, já deu de graça, né Agora tem que pegar a kill Sai, Tote, sua vagabunda Olha que boneco do capeta, demônio Filho da puta Pegar um kill, como assim, quando? Puxa Ai, Totezinho É assim, né Vai ficar tacando bola na minha cara Você vai ver daqui a pouco, filho Não, você vai ver Você vai ver, filho de uma puta Vou pegar a ult Vou te seguir até o inferno Sua vagabunda Porra, gente, foi só duas Aí vai ter um solo muito bombado daqui a pouco, né Que o Havana não ganhou não Porque o Havana tava aqui O Havana tava dando o dive morrendo pra torre Tá bom, gente, foi só duas Agora Eu vou pegar o Havana Eu vou pegar o Havana Agora Eu vou pegar o Havana Eu vou pegar o Havana O movimento do meu inimigo não vai ser notificado. Ah, se esse blinque eu ia, hein? A verdade é que esse passarinho corno está. Faça a buceta. Ok, não deu em nada isso aqui. Merda! Mano, esse passarinho é um filho da puta! Ele não erra as skills dele em mim, velho. Filha de uma puta. Remy a ult também. Vai tomar no cu passarinho, filho de uma puta. Olha lá que passarinho corno. Passarinho corno do carai. Ai, mano, como é que eu recebi a minha ult também? Vai, Janus, mata ele. Boa, Janus. Olha que arrava na burra do carai. O cara saiu do vil por um fio e foi lá entregar mais um kill. A gente vai morrer de novo para o Gilga. A gente vai morrer de novo para o Gilga. O que você lhe vai usar? Finge, 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 finge. Ele está sabendo. Para fazer a build tem que pegar dinheiro, não matar nenhum, hein? E aí. Meta suas palavras aí. Ai, ai. Tote é legal, né? Eu estou com um boneco que não dá cheese tão bem nele igual um Susan não daria. Ai, ai. Sai da minha frente essa buceta Eu queria que tivesse um reboot do Sensei, só que, tipo, mais interessante, eu diria Porque, tipo, o anime era bom? Era bom pra nossa geração, tá ligado? Mas hoje em dia é um anime muito marromeno, tá ligado? Porque ele é meio bunda, o ritmo Mas o anime é bom, o anime é bom Só que hoje em dia ninguém vai gostar de ouvir Pegasus 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meus olhos Meus olhos sangram No desespero Nossa senhora Na casa do uma rua eu e ele jogando junto Caralho, filho Foi crime isso, hein? Pareceu pleninha de DC Tô tentando, só que toda hora que eu vou gankar alguém aparece mais alguém Se eu for Se eu focar o Havana Fica um Tote me cutucando de longe Se eu focar o Tote Vai ter um Aquiles e depois um Havana Um Aquiles não Um Atlas e depois um Havana atrás de mim Eu preciso de backup, cadê meu time que dá meu backup? Ninguém irá roubar Atlas, é Obrigado pelo sub-marine Obrigado pelos 19 meses de sub-marine Que tempo pra cacete, tá louco? Obrigado pelo apoio na live, meu querido Opa, tem um negócio legal aqui Grosurão? O que é isso, velho? Dá dano nele, pelo amor de Deus, meu Deus vai cavar Filho da puta, chegou um Havana Tacou na minha ult, velho Tudo que eu faço dá errado nessa caceta, velho Parece? O Jean não está de boa, eu acho O Gil não tem blink, ele está de beats Eu vou executar o Homem Grande Parece um Homem Bombado Cadê? A build do cara era só o item e depois ele fazia Berserker Sai, você está pedindo, né, Jeaninhos? Você está pedindo pra levar um ricochete na cara Você está com o Atlas? Ele está no time inimigo? Tem que matar ele, né, porra? Não, pior que fazer sua Wither é merda nessa partida Porque a gente tem uma Frujit, então ela vai ter anti-healing com força Para isso Se você está com o T-C 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 Eu não ia botar porque eu sei que eu vou errar a saúde Tô errando a saúde toda hora? Buceta 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 do caralho Sai de mim seu Havana fedido Sua mãe está na zona Comendo merda Ah Mata ele Meu Deus do céu, velho Filha da puta O cara tem cuidado infinito, parece? E aí, Gilgis, belezinha? Como é que você está? Jogo de atas? Eu estou jogando de jungle, mano Não estou jogando de suporte, não Suporte é... É legal jogar de suporte Mas quando eu jogo de suporte eu passo raiva Porque meu time igual Eu joguei de mira ontem E meu time não fez nada Mas ele me matou, mas ele morreu Ele está valendo mais o kill Porque ele está nível 12 Eu estou nível 11 Então o Odin pegou um bom kill para ele Ele pegou nível 13 O Gilgis está nível 13 O Odin estava atrás do Gilgis antes Tudo estrategicamente calculado E aí Que bom Eu tenho become so numb Eu tenho become so tired So much more now Eu tenho become so tired Eu tenho become so tired Eu tenho become so tired So much more now Pelo menos eu consigo fazer alguma coisa né, consigo dar dano, consigo dar gank, alguma coisa eu consigo fazer pelo menos, tá ligado? Essa que é a parte boa de jogar de jungle Nu que dano é isso, véi Oh, mas que buceta, véi Pô, por que que tem a porra de um... De um Tote e de um Havana aqui ainda? Mano, cadê o dano dos meus Janos? Ele não dá dano, esse corno! Janinho do céu! Você não faz nada, meu princesa! Enquanto o Tote tá metendo uma pica na nossa bunda, você não faz dano nenhum? Tá faitado, tá faitado! Vira e bate! Vira e bate, buceta! O Honru chegando, buceta! Nossa, aí o Odin cagou no pau, porra! E se o Odin vira e dá uns danos ali, tá ligado? Ele matava! Faltou o pulo, hein? Faltou o reflexo do pulo, hein? Meu princeso... Janos! Porra, o Gilga brincou, pula no mesmo lugar e depois empala o cara na parede, chama ele de vagabunda, cospa na cara dele De suporte, o que você faz no máximo é você forçar os caras a recuar, tá ligado? Agora de jungle você força o cara a recuar, força o cara a morrer, tá ligado? Agora você vai jogar de suporte, você dá o engage, você não tem dano, você tem CC Aí você dá o CC, você não dá o dano, o que você faz? Você chora? Você olha pra cima... Ok, é isso! Igual eu fiz ontem no show de Jimmy, eu dava CC nos caras, dava dano nos caras Só que os caras não morriam, porque meu time não tinha dano O que é aquilo ali, velho? Tá, mano... Esse TOT aí tá pedindo, hein? Ataca! Mula! Mula dos meus anos É isso que é merda, hein? Não tem ADC O Janus tava limpando a Wave O Janus tava limpando a Wave Nunca cutucado que eu dei nele, gostosa Eu ia brincar, mas o brinco saiu Eu queria brincar, mas toda hora alguém me colocava em combate, velho Não, Jim, você não viu a vida do filho da puta atrás de tu Meu Deus, cara, ele não viu a vida do cara atrás dele Nossa, era um básico que o Toth morria, velho Oh, ele não viu a vida do cara atrás dele O que significa mecânica exatamente? Mecânica é como você joga, basicamente Tipo assim, se você tem um bom controle do personagem Se você consegue combate com o personagem Se você sabe acertar as exclusões dele, isso é mecânica Pra ser um bom player, você tem que ter uma mecânica boa E uma noção de jogo boa Tipo, tem muito cara que é, por exemplo, na arena Tem muito player que é bom mecanicamente Porque o cara sabe acertar as skills Mas aí você vai colocar o cara na conquista E o cara não sabe a noção do jogo Aí ele é ruim mecanicamente, tá ligado? Oh, eu vou no Toth e vem 15 pessoas me dar dano, velho Ele vai se foder, na moral Ai, véi! O Janss não dá dano, velho O Janss não consegue dar dano, não consegue ficar vivo O Odin pelo menos O Odin pelo menos tá fazendo trabalho Mano, é foda Os caras parecem chupando os dois ovos do Toth Que eu vou nele E vem 15 pessoas pra salvar ele Literalmente, eu vou em cima do Toth E vem o Havana, o Gilga e o Hathas, tá ligado? Podia ter ult Se o Roy eu pular nele, ele só ult e vai embora Não é passada? Não sei, eu não sei quem quer ninguém Nem digo quem quer ninguém Pô, eu fui quase 10 vezes, viado Porque toda hora eu tô fazendo um V5, parece? Eu vou num cara e recebo 3 inimigos Será que eu já posso colocar a camisa? Que eu tô sendo muito focado Acho que eu vou de ponteiro, tá bom Vou colocar a camisa, na moral Ficou muito mais estádio, inclusive, né? Nossa, olha o estilo do rapaz 7 horas da manhã Todo Nicolas Cagezinho Nossa, sem a camisa, ele vai matar os meninos pequenos Com só uma porrada Ah, esse cara deu o dash, rapaziada Pelo amor de Deus Cara, burro do caralho Cutuca com o culo do mundo Foda-se Mas eu faço, não tenho DC Mas esse cara tá só com um E eu tenho dano, hein? Eu tenho dano, hein? Olha a merda, velho Olha a merda Nossa É, o Anru tem morrido foi merda O Anru tem morrido foi meio merda E não deu pra fazer nada O Anru tem morrido foi meio merda É, querendo ou não, é um mago, né? O mago tem menos HP base Aí ele apanha mais Mano, os caras não colocaram ativo de anti-hearing Aí é NA, né? Por que vocês precisam dar gold, velho? Faz falta dos atras Não tinha ninguém mais Ah, porra O que que é isso, Janus? Tá maluco? Tá maluco? Bom Aedes e bombidos Sua putinha Começou a dar certo, rapaziada Foi só eu parar de jogar sozinho que deu certo Aí tu tá igual o... Como é que é o nome? O rapaz lá Não é nome, né? O Personal Trainer Por que que essa história ficou famosa do Personal Trainer? Que a menina traiu ele com um mendigo Tipo... Tá níveis de mídia essa porra, não tá? Por que que ficou famosão essa porra aí? Quando ficaria, mano? Tipo... Foda-se, tá ligado? Ah, a menina quer dar pro cara Dá pra deixar a menina dar pro cara, porra Eu nem vi a matéria Eu só fiquei sabendo Tipo assim De por meme, tá ligado? Eu nem vi o que que é o bagulho Da menina dar pro cara lá Um mendigo, não sei o que lá Ela meteu papinho Que era um chamado divino Ah, um chamado divino Era aquele mendigo gostoso, pelo menos? Você lembra que teve um Curitiba Um mendigo que era gostoso? O cara era bonitão Parecia um modelo Ele era modelo E virou mendigo que ele tava pobre Ai, ai Eu quero passar no portal, buceta Ele tá passando no portal, buceta Tá lagando? Por que que tô lagando? Pensa no mendigo do pânico Nossa, ai é foda, tá ligado? É, é por isso que eu fiquei indignado Com a partida que eu tava de rato Contra um Aquiles O cara tava me macetando, fi Copiei a build mesmo, fi Foda-se Calma, já caiu a fã Tem como passar aqui, rapaz Vocês sabem, né Que tem como passar aqui Tá porra, velho Deu um Precis行 Cara Acabou 努ri 400 Como 100 000 000 60 000 000 000 60 000 000 Totezinho, totezinho Dá dash em mim? Dá sua puta Você é uma puta E eu tô aqui pra te comer Nossa, que frase mais escra... Tira a gravação Tira a gravação, não gostei dessa frase Mano, que bicho ridícula, velho Que bicho ridícula, cara Começou tudo errado esse jogo Mas depois que eu fechei a build, acabou Me chama merdigo desse tipo Aí é foda, né? Mano, olha a minha defesa, 202 de defesa física Nem tinha aura GG